Os devidos créditos à arbitragem. Rômulo, é interessante a gente ver esse quinteto do Flamengo, que eles têm quatro jogadores que podem trocar em qualquer situação, à exceção do Iago. Com as situações de trocas, ele acaba não recebendo tanta bola, ele precisa correr um pouco mais atrás da bola. Ele teve apenas dois pontos. E aí, diretaço! Big Mike acaba terminando em duas situações contra o Marquinhos e faz um bom trabalho, e controlando bem os rebotes ofensivos do Flamengo. No alvo! Vai para a minha distância o Marquinhos, arremesso curto. Na batalha pelo rebote, Rafa Mineiro. Voltou para o Marquinhos, Jonathan, nem excitou! Nem excitou! Outro ex-paulistano nessa história de confronto. A gente já viu o Regis dando uma bronca no time, né? Porque a questão do rebote ofensivo é importante. Redshimer, segundo maior pontuador do time, com média de 13 pontos e o 23º na temporada. O Cauê aqui no jogo 1 fez 12 pontos e é o sextinho do time, com média de 12,9 pontos por jogo. Teve período de contusão na temporada, agora o Marquinhos anota 2 na bandeja. 6 pontos de vantagem para o paulistano. Iago Matheus, 22,9 assistências na segunda-feira. Redshimer, belo passe. Marquinhos, pela sintonia rubro-negra. Já o Dereck enquadra e esse é o Cauê, muito agressivo. Falamos agora há pouco. Trabalho aí do Marquinhos. Iago Matheus, coloquei o alto e do Redshimer. Evolução do Iago. Vem o Luque Martinez da esquina! Nesses dois pontos, rebote ofensivo e a volta para a defesa. Trabalho aí com o Redshimer. Com dois pontos e a falta! Oi! Lembrando que desde a criação do NBB em 2008, os dois times estão presentes em todos os anos até aqui da competição. De cinco jogos, a equipe que vencer três avança para a grande decisão do NBB. Nessa temporada, 20-21. Aí o Dereck. Vem de fora! Impecável! Este é o Dereck. Carregado com falta já no primeiro quarto, Dereck. Trabalho com o Vitão do perímetro, ele faz a finta. Insiste, vai para a definição. Bela jogada do Vitão. Dereck. Entra a evolução, trabalha pela esquerda. Vem o arremesso de fora, curto. Na batalha, o do Soma. De novo em destaque, na batalha, no rebote, os pontos e a falta. Vai dar um gladiador do Paulistano, viu, Giovanoni? Detalhes do jogo em que, muitas vezes, os jogadores estão negligenciando. Isso pode se aplicar no mundo inteiro. ...do jogo, né? Isso é muito rigoroso, principalmente nesses dois aspectos. Do box-out, olha o Marquise aqui, baila a bola. Bela, velho. Do box-out e voltar para a defesa. Isso aí é físico. Você tem que correr e buscar o contato do adversário. Diretaço, Dereck! No perímetro, Marquinhos. Contra o Dereck. Luque Martínez pediu, foi acionado. Faz a finta contra o Barbosa. Vai para a bandeja! E, evidentemente, na começão do dia 29 de julho, de junho, a remessa curta do Dussomer apanhou o próprio rebote no boomerangue. Fez um belo passe, para a definição, dois mais para o Paulistano. Daqui a pouco eu completo, porque o jogo está muito intenso. Olivinha, Marquinhos, Luque, 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 diretaço! E o Dussomer se estocando para um bloqueio. Na sintonia, o Jimmy. Agora sim, o Dussomer na conexão! Trabalho do Paulistano com o Cauê. Jimmy recolheu, evitou o desarme do Marquinhos e converteu. Dois também com o Jimmy. Devolução para o Iago. Minutos de 10 do relógio, agressividade para a invasão. No meio do caminho, quase um corte. Vem o Olivinha para a bandeja! Olivinha! O duelo contra o Dória. Voltou para o Luque Martínez. Devolução para o Iago. Faltam três, já vai, já vai, já vai, já foi! Espinha! Vem o Cauê. Apelo, arremesso do Cauê, hein? Meia distância moralizadora aí do Cauê. A NBA seria o pull-up, não é isso? Exato. Teve uma discussão para ver qual seria a melhor tradição para isso e você deu a tradição. Uma mistura até, né? Porque o Jump também comemos, não é? Aí o Dória. Cauê. Jimmy, Jimmy, Jimmy! Mais um erro de perímetro aí do Flamengo. Tem quatro bolas de três na partida. Teve erro do Paulistão em desarme. Contra-ataque Marquinhos! Não perdoa! Ganhando a quadra de ataque. Iago Matheus. Invade Iago. Vai para o ataque. Iago Matheus! Cauê Borges. Avança aí do Dereck. Voltou para o Jimmy. Passe arrojado para o Dussoma! Que desprezo! Que indelicado no tocaço! E vem ele! Faz o passe! Dussoma! Eu só estou achando que hoje vem, viu? É, né? Estou com uma impressão. Algo me diz que vem. A multa vem. Algo me diz! Aí na bandeja, dois pontos para o Cauê. Com a ausência do Franco Balbo, ele acaba sendo um jogador, um dos pilares da equipe. Agora, se o jogo estivesse no cenário do jogo 1, olha o Luque Martínez, jogadaça! E antes com o Rafa Mineiro. Dussoma já vai para o remesso imediato! Acompanhado aí pelo ruivo Iago. Corta a marcação. Invade. Trabalho impecável! Ele voltou! Iago. Trabalho com o Hetsheimer. Gira o Hetsheimer. E guarda dois com muita classe e talento. Longa distância nessa série, né? E aí está chegando mais próximo da sexta. Só porque eu falei. E agora? Não converte depois o Tapinha. Início forte de quarto período. Jimmy. Anota dois agora o Jimmy. Trabalhando a bola, a equipe do Flamengo foi o Thomas antes, né? Não o Jimmy. Aí o Iago. Jonathan. Lenta invasão contra o Thomas. Jonathan! Bela bola aqui agora, né? Em dois tempos. E o ataque anterior, o Thomas finalmente convertendo o primeiro arremesso de quadra dele. Agora mandou bem. Vantagem de cinco para o Flamengo. A articulação venceu com o Iago. E batendo dois pontos e a falta! Depois ainda tentou o Rafa Mineiro. Voltou para o Jonathan, a batalha lá com o Dussomer, que defendeu intensamente o garrafão. Thomas teve equilíbrio. Foi para o arremesso no alvo. Thomas! Dussomer! Dussomer! Não converte. Rebote ofensivo. Foi do Vitão. Thomas! Vem o Thomas para o arremesso. Thomas! Mudou o jogo do Thomas aqui, né? Bastou meter uma bolinha ali. Ganhou confiança e agora vai sendo mais agressivo. E já tem oito pontos o Thomas, mas Rafa é o Retschheimer. Vem Iago. Na sintonia com o Marquinhos. No embate com o Ruivo. Ação com agressividade. Marquinhos se impõe! O rubro negro. Vem no ataque, na bandeja não cai. Dussomer com o rebote. Rafa Mineiro. Olivinha. Marquinhos com liberdade! Com liberdade! A bola vale um ponto ou mais ou não, faz diferença no final do jogo. Marquinhos gira. Marquinhos! Absoluto! Que luta, que balbutia, que caos! O Thomas não converteu! Ficou com o Marquinhos. Escapou. Avançou. Foi para a bandeja! É o jogo dois de Flamengo e Paulissano Flamengo. Lidera a série por 1 a 0 na semifinal do NBB. Aí sim começou a ser mais agressivo ainda. Iago. Sintonia com o Rafa Mineiro, que encontra o Léo Demetrio. Agora gastando tempo. Ação cerebral. O time do Flamengo nessa reta final. Não vai estourar antes dos 10 segundos restando, não. Agora vai para o ataque. Marquinhos! Ela faz um drama e cai! Com o Thomas, Marquinhos. NBB, NBA é tudo aqui na Yaspian. Rafa Mineiro. A marcação é forte, hein? Olha só como está ligado o Thomas para o desarm e para a enterrada imediata. Gosto sempre de frisar, né? A gente quer ver bom jogador em quadro, né? Ele quer machucado e, felizmente, voltou e voltou muito bem no jogo. Thomas, ação imediata e para 2 pontos. 81 a 73. Invadindo conexão para o arremesso triplo. Não cai no Jonathan. Rebote aí. A do Paulistano com o trabalho pela esquerda. Com o Dussomer na bandeja. Agora sim. Vitória do Flamengo. Grande vitória. 81 a 75.